Olá, Morane, tudo bom com vocês? Espero que sim! Dou logo com a espinha na frente de vocês, né? Vocês adoram esse tipo de vídeo aqui no canal, é por isso que tem uns 20 aqui. Já tem Arrume-se Comigo pro primeiro encontro, pro aniversário do boy, pra várias outras coisas. E hoje... O Arrume-se Comigo vai ser pra encontrar a sogra. Inclusive, quem deu a ideia desse vídeo foi a própria, entendeu? A gente tava lá andando, passeando, ela... Ai, você tinha que fazer um Arrume-se Comigo com a sogra, que não sei o que, pro pessoal ver e tatatá. Aí eu fiquei, tipo... Achei a ideia legal, bacana. Então, por isso, o Arrume-se de hoje vai ser inspirado todo em sair com a sogra, tá? Então, gente, pra começar, eu vou lavar o meu cabelo, porque ele está, assim, um horror, né? Fala, não me diga! Eu tava aqui arrumando a casa, arrumando a minha mala, porque eu cheguei ontem. Eu cheguei ontem na minha casa, muito tarde, e eu não consegui arrumar minhas coisas. Inclusive, também, pra quem perdeu minha rotina de segunda-feira, assiste aqui, ó, em algum desses lugares aí, que eu já gravei pra vocês também. Então, vamos lá. Vou passar aqui o óleo de coco, esperar ele agir um pouquinho, porque eu cortei meu cabelo no final de semana passado. Então, vou lá, eu vou começar a passar o óleo de coco e vou falando com vocês, porque senão vai ficar muito grande. Bom, já coloquei vocês aqui certinho, eu vou começar a pentear meu cabelo pra passar o óleo de coco. Parece um tempo já que eu não mostro pra vocês, né, como eu tô passando o óleo. Quando eu tô passando o óleo, eu vou falando pra vocês mais ou menos como é sair com ela, tá? Ela é uma mulher muito estilosa, muito estilosa, muito chique. Onde ela vai... Ah, gente, eu passo, eu deixo meu óleo de coco aqui, porque como eu tô viajando pra lá e pra cá agora toda hora, eu deixo ele aqui pra não ficar carregando o pote e não ter o risco de vazar, tá? É só isso mesmo. Então, e como ela é uma mulher chique, estilosa, você sabe que muita gente vai ficar olhando. Adoro, porque todo mundo fica olhando estilo de roupa, quer copiar o sapato, porque ela ama a saia, então ela sempre tá, tipo, sapato, saia, camisetinha e o look fica lindo. As bolsas dela também são as coisas mais lindas do mundo. Então eu me arrumo sempre um pouquinho mais, porque eu sei que vai ter muita gente olhando. E ela é uma pessoa que gosta de se vestir bem, uma pessoa que tá sempre arrumada. Mas eu nunca vi ela desarrumada e, tipo, quando eu vejo é só em casa mesmo de pijama, porque de resto ela tá sempre muito bem arrumada. Então é claro que eu vou tá um pouquinho mais bem arrumada também, né, pra sair com ela. Então, ó, passei meu óleo de coco aqui, concentrei mais no meio do cabelo pras pontas. E como eu falei pra vocês, eu cortei o cabelo, então tem que concentrar um pouquinho mais aqui nas pontas já pra não detonar as pontas do cabelo, né. Passei aqui, ó, na parte da frente, na franja, mas não concentrei muito na raiz. Então aqui eu vou molhar um pouquinho mais do dedo, fechar aqui mais nas pontas do dedo, e vou fazer meio que uma massagem aqui no couro cabeludo. Pronto. E agora eu vou deixar esse óleo aqui por meia hora, e aí eu já venho tirar ele. Vou tomar meu banhinho, vou mostrar pra vocês o shampoo e o condicionador, ou máscara que eu vou usar, que eu ainda não sei, porque eu tô numa escassez de produto de cabeça, só tá acabando. Então deixa eu ver aqui certinho qual eu vou usar pra mostrar pra vocês. Ó, gente, como eu não tenho muito tempo, eu vou usar só esses três produtinhos aqui. É o shampoo da Yamaha, esse Nutrilis, que eu até mostrei pra vocês ele no Insta, né, que eu ganhei, ele da Yamaha pra testar. Ele é um shampoo de liso intenso, ele reduz o frizz, alinha os fios. Eu já usei ele, gostei, vou usar de novo. E aí depois eu vou usar esse Três Minutos Milagrosos, da Pantene, que é realmente o só que eu tenho, tipo, três minutos. E depois eu vou passar o condicionador da Yamaha, da Nutrilis também. Saí agora do banho, galera, ó, cabelo lavado. Já coloquei uma roupa pra ficar em casa, pra secar o cabelo. Gente, eu tô uma mania de depois de tomar banho, eu sempre passar creme. E o creme que eu escolhi pra hoje foi esse aqui da Nivea, que inclusive foi ela que me disse também sobre esse creme, porque eu queria alguma coisa power, assim, pra hidratar, sabe? E eu tô gostando muito, então fica aí a dica pra quem que tá procurando um cremezinho bom e barato pra poder usar todo dia e hidratar a pele. Então agora eu vou passar esses três produtinhos, que inclusive foram três recebidos incríveis. Pra começar, eu vou usar esse Yamasterol, da Yamaha, pra eu poder pentear o meu cabelo. Boa, galera! Olá! E o segundo passo, eu aplico esse cremezinho da Lola, que é um gloss de reparação para as pontas. Ele tira as pontas duplas, eu tenho gostado bastante dele. A única coisa que eu não gosto desse gloss de reparação é o cheiro. Eu acho que ele tem um cheiro muito ruim. Cheiro e ele parece cola, sabe? E um ponto legal é que ele é vegano, então vocês sabem que eu adoro usar essas coisas veganas. E aí agora, pra finalizar e já começar a escova, eu vou aplicar um protetor térmico, esse aqui da Yamaha também, que é da linha Nutrilis. Já que eu lovei o cabelo com a linha deles, eu vou finalizar com a linha deles também. E esse protetor térmico, eu aplico ele na minha mão, porque, ó, ele é em creme. E aí, ai, eu bati no piscinho! Ai, que dor! Pronto, terminei, o cabelo tá encharcado já de coisa, pra receber a escova. E eu vou fazer uma pipoca, gente. Eu tô morrendo de fome, não come nada hoje. Duas horas depois... E aí, eu vou fazer uma pipoca, gente. I'm too busy loving my friend Cabelo feito, ó, gente. Ó, deixa eu acender essa luz aqui pra vocês verem melhor. Cheiroso, macio, gostoso, pronto pra sair. E outra coisa que eu amo passar no meu cabelo é perfume. Eu gosto desse aqui, da John Maloney. Ele tem um cheiro tão único, sabe? Onde você passa, o pessoal fala... Nossa, que cheiro gostoso! E é só o perfume do cabelo. Eu aplico aqui no meio do cabelo e nas pontas, porque ele é um pouquinho oleoso. Agora eu vou direto pra minha maquiagem. Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo sobre a minha skincare, então quem quer ver toda a minha skincare, já tem um vídeo aqui no canal pra vocês. E aí, eu vou fazer uma mistura aqui no meu cabelo. E aí, eu vou dar uma mistura aqui no meu cabelo. Tchau. Tadã, morenes! Prontinho, aqui está o meu look. Como eu falei pra vocês, hoje tá muito frio, então eu escolhi esse colete de pelúcia. Não é de pelo, é de pelúcia, pra eu sair. Então ficou assim o look. E aí, e pra complementar, vou usar essa bolsa que ela me deu também. O look ficou assim. Tchau. Não me esqueçam que aqui no canal tem muitos vídeos sobre look, então se você perdeu algum, é só voltar aqui no canal pra assistir. Se você quiser ver mais looks como esse, é só me seguir lá no Insta que todo dia tem um look novo pra vocês. Beijo!